Juno, fale sobre tradições, cultura, costumes, que é praticamente tudo a mesma coisa. E também sobre aquele povo que é muito tradicional, que quer conservar demais as coisas, os costumes, os trajes, tudo. Então, esse negócio de costume é outra desgraça que tem que desaparecer do planeta Terra, desse mundo e qualquer outro planeta da galáxia. Porque tem homens aí, até estudados, e os verdadeiros ignorantes e burros, que é manter tradições, por exemplo, os homens ficam falando de saudade, olha a saudade daquele tempo do carro de boi, da carroça. É um absurdo se nós fossem trazer para a época de hoje a carroça, puxada para o boi, aquelas coisas antigas, trazer o cangaço também de volta, apesar que ele está aí disfarçado. Só mudou, sabe? É, um monte de culturas que, na verdade, é cultura imbecil, que não tem utilidade, não tem objetividade. Para trazer tudo de volta, precisaria que existisse uma lei chamada retrocesso. E retrocesso não existe no universo, não faz parte das leis divinas, nem o diabo conhece retrocesso. O que existe é progresso, que é você caminhar para frente, sempre para frente. Só que é um para frente contínuo, que não é somente uma reta, sabia que você tem um ciclo? É em ciclo. É, então você tem que caminhar sempre para frente e olhar sempre verticalmente, né? E não querer trazer tradições antigas, de épocas passadas, de milhões de anos atrás. Seria um absurdo isso daí. Sim. Nós estaríamos retrocedendo, voltando a estaca zero, voltando a ser o homem macaco de novo. É um absurdo. A lei de progresso é a lei de evolução. O cara tem que cada vez mais aprender coisas novas, para ele crescer moralmente. E será que é isso aí que o Einstein quis dizer quando a quarta guerra seria paus e pedras, hein? Ou a quinta, eu acho. Pode ser, né? Pode ser. Então, o que o amor não faz porque as pessoas não deixam, o sofrimento faz. O sofrimento, a tragédia que existe no mundo, criada pelo professor sofrimento, e o professor sofrimento é criado pelos seres humanos, é que desmancha essas culturas de merda que tem no planeta. Para surgir outras culturas novas, precisa ser assim. Só que não podemos nos apegar também, até as novas que chegam. As que chegam, depois se modifica de novo para chegar outras novas, mais ainda. E aí chega sempre pessoas que se apegam também. Até um grau altíssimo de perfeição da humanidade, que isso aí é um caminho infinito para se alcançar. A gente vê que isso aí é um ciclo, sabia? É um ciclo. O que importa é transcender isso. E a vida é formada de ciclos. Acaba o ciclo velho e vem ciclos novos, de coisas novas. E do mesmo jeito que tinha a pessoa apegada àquele ciclo velho, às tradições daquele, vem que a pessoa que se apega também à tradição nova. Sim, aí se chega uma tradição nova, uma cultura nova, aí se apega àquela. Ele quer trazer mais para frente aquela que ele se apegou, que chegou e ele se apegou. Mas ela já ficou ultrapassada, vai vir outras novas mais ainda. Ou seja, sempre acontece de novo. A gente tem que sempre se apegar às coisas novas que chegam. As coisas sempre acontecem de novo, não é? As coisas sempre acontecem de novo. O importante é você não fazer com que aconteça de novo. Então, não há necessidade de querer olhar para trás, que nem a metáfora da mulher de Jó. Olhou para trás e virou pedra de sal. E tem aqui o pessoal que quer conservar aqueles prédios antigos, aquelas casarão antigos, quer tombar como patrimônio histórico. Isso é outra ignorância absurda, principalmente no estado do Maranhão e do Pará, que tem casas antigas. E no sul da Bahia, que foi a terra do Cacau, que ainda tem grandes fazendas de Cacau lá, é que tem os casarões dos antigos coronéis. Muita gente da região, até cara estudado, burro, ignorante, quer conservar aqueles casarões, principalmente no Maranhão. Desmancha aquela merda, manda destruir aquela merda. O governador não tem força para quebrar, destruir aquilo dali. Aquilo é coisa antiga. Tem que derrubar para botar coisas novas no lugar. E dá a impressão que eles acham que sempre vai durar aquele negócio ali. E eles querem conservar para milhões de anos, 2 milhões, 10 milhões de anos, 100 milhões de anos. É impossível. Um dia a própria matéria se desfai em areia. Não tem como conservar. A própria matéria demonstra, né? A própria matéria, ela transmite uma linguagem dizendo para os caras que conservam. Eu vou me desmanchar em areia. Não vou ficar assim para sempre. Não vou ficar para sempre. Nada fica para sempre. O que eu vou ficar para sempre é comportamento, é o espírito em evolução. Agora, será que tem umas coisas aí que tem muito tempo já conservadas, hein? A muralha da China, Machu Picchu, Roma. Mas é a mesma coisa. Até eles caem em ruínas. Por exemplo, lá na Índia tem o palácio Taj Mahal, onde o marido fez para a mulher. Parece que foi 14 cadeiras de ouro em homenagem a ela, né? A atitude dele é bonita, mas o Taj Mahal um dia também vai desaparecer. Dá a impressão que nunca vai pelas pessoas. Dá a impressão que nunca irá desaparecer. Mas um dia o Taj Mahal desaparecerá ou ele vai virar um outro ambiente para alguma outra cultura. Ou será que alguma pessoa no mundo pensa o seguinte? Será que as sete maravilhas do mundo um dia vão deixar de existir? E as sete maravilhas do mundo que existem aí, não lembro o nome do momento, mas também um dia vão deixar de desaparecer. Vão desaparecer também. Não ficará eternamente as sete maravilhas do mundo. Não existe isso aí. Isso aí pode até se estender ainda para coisas maiores, continentes também. Tem pessoas que pensam que o continente americano sempre vai existir, os países sempre vão existir. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca vai deixar de ser Estados Unidos, Europa. Não, quando entra a guerra atômica, que é a terceira guerra mundial, será inevitável. Nem o Cristo pode impedir a guerra atômica, porque ele não entra numa lei chamada lei de causa e efeito, que é a lei de retorno. A pessoa tem que colher o que planta, porque não sabe evitar a colheita. Isso não é para qualquer um. Então ela vai, o Magedon, desmanchar todas as culturas que estão no planeta para surgir culturas novas. É isso aí explicado. Joia, valeu!